Senador Lazier Martins, satisfação, venho à tribuna e V. Exª presidindo a sessão como um dos vice-presidentes da Casa. Senador Lazier, vou falar de um tema que entendo que V. Exª é e sempre será parceiro nesse debate. Vou falar sobre os produtores de leite do Rio Grande, naturalmente, de todo o Brasil. Os produtores de leite estão em pânico, Sr. Presidente, devido à decisão do Governo Federal, através do Ministério da Economia, de encerrar a cobrança da rifária sobre a importação de leite em pó integral ou desnatado da União Europeia e da Nova Zelândia. A decisão foi publicada na quarta-feira, dia 6 de fevereiro, no Diário Oficial da União. A taxa tinha como objetivo evitar que os grandes produtores nacionais fossem prejudicados pelo aumento de oferta dos produtos de outros países. Lembro que a própria CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, vinha há meses insistindo, reforçando a necessidade da prorrogação dessa tarifa, que estava em 14,8% para o leite importado da União Europeia e de 3,9% da Nova Zelândia. A pergunta que não quer calar, e já fiz em termos semelhantes em outros governos, o leite vai diminuir 14,8% para o consumidor? Essa história eu conheço. Não vai. Adianto aqui que não vai. Quem serão os grandes beneficiados? Os atravessadores e as grandes empresas que atuam nessa área. Se o governo quiser efetivamente baixar o preço, é só dar aos produtos brasileiros, aos nossos aqui, agricultores, o mesmo subsídio que é dado na Europa e na Nova Zelândia. Como disse um produtor, Sr. Presidente, que recebi uma carta dele lá do interior do nosso Estado. Diz ele, se continuar assim, em pouco tempo, a população brasileira só irá comprar nos supermercados leite europeu. A União Europeia tem altos subsídios na produção de leite, o que facilita a venda desse leite mais barato para o Brasil. Informações preliminares apontam que a União Europeia faz essa pressão porque tem estocados 150 mil toneladas de leite. Esse mesmo leite deve chegar em breve no Brasil. A cadeia produtiva do leite, de forma direta, conta com mais de 1,2 milhão de agricultores familiares, 1,2 milhão de leite, que produzem leite no Brasil. Deste, mais de 65 mil são do Rio Grande do Sul. Sr. Presidente, recebi uma outra mensagem do produtor de leite, Jair Paulo Maia, da cidade gaúcha, lá do interior, Vossa Excelência conhece bem, Tiga Dente do Sul. Diz ele, prezado senador Paulo Paim, eu sou produtor de leite há muitos anos, sendo que essa é a principal atividade econômica da nossa família. Todos nós, da família, trabalhamos nessa área. Nós, como produtores de leite, viemos sofrendo muito nos últimos anos, porque algumas empresas não pagaram o leite que compraram e decretaram falência. Os grandes, não é? Aí mudou o nome só. Até hoje, estamos brigando na Justiça para receber pelo produto vendido e não pago, entre 2016 e 2017. Se não bastasse isso, logo em seguida, sofremos muito com a queda do preço pago pelas grandes empresas, que alegavam ter uma superoferta do produto, mais o aumento das importações do leite vindo ali, do Uruguai e da Argentina. Com isso, nós, produtores, que chegamos a receber até R$ 1,50 pelo litro de leite, sofremos mais. Hoje, hoje, o preço foi baixando, baixando, e chegou a R$ 0,70, menos que a metade. R$ 0,70 o litro, inviabilizando a produção, onde muitos vizinhos já pararam de produzir. Calcule o que vai acontecer agora. Continuei eu produzindo, porque numa pequena área de terra que tenho, não temos muita alternativa, senhor senador. Acreditando que o preço irá reagir novamente, no ano de 2018, os preços foram mais ou menos, mas também teve queda no preço pago pela indústria. Aí dizer, agora, com o fim das taxas de importação, eu estou muito preocupado, assustado, quase que apavorado. O que será do futuro da minha família, de meus filhos? Nós dependemos desse dinheiro, senador, da produção do leite para viver, para pagar os financiamentos que fizemos para investir na produção. Eu sei que no momento que começa a chegar o produto de outros países e a oferta se penhou à procura no mercado, quem paga a conta somos nós, produtores. Porque nós vendemos o nosso produto e só sabemos o valor pago por litro depois de 45 dias de ter entregue o produto às grandes empresas. Daí que elas dizem, inclusive, quando é que vão pagar. É pegar ou largar. E nós entregamos. Aí ele diz, senador Paim, eu me pergunto, até quando nós vamos aguentar pagar para trabalhar? O custo da produção aqui no Brasil é muito maior que nos outros países. Isso pode significar o fim de muitos pequenos produtores de leite, o fim da agricultura familiar. Em muitas propriedades, a principal fonte de renda é o leite. Espero que o governo volte atrás com essa medida, senão nossos dias estão contados. A situação da cadeia produtiva de leite é preocupante. Nós não podemos fechar os olhos para tal situação. Aqui já eu falando, senhor presidente. Ainda ontem, lá no meio do Rio Grande, ocorreu uma reunião com parlamentares estaduais, federais, e entre entidades como a FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Foram tiradas algumas deliberações, que aqui eu vou resumir. Mobilização nacional da categoria. Solicitação de uma audiência ao ministro da Casa Civil, Onik Lorenzoni, também gaúcho, e também com a presença do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eu sempre digo que eu dialogo com todos os presidentes, pois eu vou além da decisão deles. Eu, se vossa presença concordar, senador Lazer e Luiz Carlos, eu vou além. Devido à gravidade, deveríamos pedir uma audiência com o presidente em exercício, general Hamilton Mourão. Eu dialoguei com todos os presidentes, que vocês imaginarem, porque eu estou há 32 anos nesse parlamento. Com esse mandato, se Deus quiser, vai dar 40. Dialoguei com todos, todos e todos. Queria avançar mais nos encaminhamentos, além desses que aqui citei. Contato com a Frente Parlamentar da Agricultura aqui no Congresso. Atos simbólicos que vão acontecer no dia 14 de fevereiro, lá em Porto Alegre. A ação articulada com parças parlamentares nacionalista para discutir a crise do setor. Finalmente, senhor presidente, fatalmente, se essa decisão não for revertida, ela levará os produtores brasileiros de leite à falência. Ninguém quer isso. Tenho certeza que ninguém, ninguém quer. Temos, teremos menos emprego, menos renda, menos arregadação, mais problemas sociais. Não é isso que nós todos queremos para o Brasil. Queremos que as decisões tenham equilíbrio, centradas, mas sobretudo, mas sobretudo, senhor presidente, que a indústria e a produção nacional sejam resguardadas e respeitadas. Por isso, que eu defendo sempre aquela tese. E é uma consideração que eu faço para encerrar. Eu defendo quando falar, pai, tu gostaria que ficasse, já ia trabalhar. Queria sim que ficasse, mas queria ter medo da indústria e comércio. Porque eu acho que esses dois setores é que tocam o país. Quando eu digo indústria e comércio, claro, estão me referindo a toda a produção do campo, da cidade, os operários na cidade, os trabalhadores no campo. Por isso que eu acho que esse diálogo tem que ser retomado. Eu sei que não cabe a nós aqui decidir se tem esse ou aquele ministro. Quem ganhou as eleições é que vai apontar o caminho. Mas o caminho é do diálogo. Por isso, tomei a liberdade. E se estivesse lá, e que eu espero que se recupere logo, o presidente eleito, Bolsonaro, eu não teria problema nenhum de pedir uma audiência com ele, como ele se encontra no hospital. E, repito, espero que ele se recupere. Eu vou encaminhar, se vossa lei também concordar, esse pedido de audiência dos gaúchos. A propósito, me permita, eu estou recebendo aqui a informação, senador Paim, de que internado, o presidente Bolsonaro determinou que o ministro Guedes retome a taxa para o leite em pó importado. Isso é muito bom. É sinal que o pronunciamento que nós fizemos aqui durante toda a semana passada, a senadora Valazia, e ontem ainda, surgiu um efeito positivo. E meus comprometidos ao presidente, se já abriu espaço para esse debate e, com isso, garantindo a situação dos nossos produtores. Completando a informação, o Ministério da Economia estuda como rever o fim da taxa anti-dumping, produtores nacionais pressionam o presidente. Mas já determinou que é para retomar a taxa. Isso é muito positivo. Só você ler aí, que já estão pensando em rever, fazem três dias que nós temos vindo à tribuna falando desse tema. E não sou eu. O Luiz Carlos também falou. Ele não está aqui, mas também falou. E eu entendo que isso unifica toda esse plenário. Duvido que tenha um senador com essa produção. Então, eu já agradeço lá no Rio Grande do Sul a todos aqueles que insistiram comigo durante três dias seguintos para que eu comentasse essa situação. Senador Paulo Paim. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência pela abordagem e insistência na defesa desse tema, que é um tema importante, estratégico para o setor brasileiro. Eu, nesse final de semana, nas tratativas que tive pelo interior do estado de Rondônia, esse foi um assunto recorrente. Ontem, pela manhã mesmo, num laticínio da região de Cacaulândia, os empresários faziam justamente essa abordagem, essa preocupação que Vossa Excelência vem repetindo aqui. O presidente anuncia já a determinação de Sua Excelência o presidente da República. Está hospitalizado, o corpo ainda não está totalmente recuperado, mas vejo que a cabeça está funcionando bem e percebendo as necessidades do Brasil. Essa cautela é muito importante. Parabéns a Vossa Excelência. Eu peço que incorpore o meu pronunciamento à parte do nosso nobre senador, que mais uma vez mostra que essa preocupação não é só do Rio Grande, é a do Brasil todo. E que bom que o governo recuou nesse sentido. Porque recuar não é feio, né? Feio é você errar, entender que aquele gesto não foi positivo, houve o clamor da sociedade e não vamos rever essa posição.